Olá, eu sou Melissa Laranjo e bem-vindos ao Projeto Mensan. Pera. Vamos começar com o Jabá. Eu estou aqui mais uma vez na casa da Nath, a gente já gravou um vídeo juntos, não é? Pra falar sobre o Projeto Mensan. Então se você mora no Rio de Janeiro e precisa de auxílio psicológico, pode procurar o Projeto Mensan, vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Lá do Facebook, você vai ter contato com ela. Feito o Jabá, vamos ao vídeo. Hoje eu vou dividir com vocês um pouco da minha sabedoria pessoal e de tudo que eu aprendi com o passar dos meus muitos, 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 muitos anos de vida. E nós chegamos então à Máxima da Melissa, que é uma frase que eu falo bastante e que me ajuda a pensar no mundo como ele é, que é o seguinte, presta atenção. É uma... É uma verdade universal, da qual não podemos fugir de que as pessoas são, a princípio, burras. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos que começar uma conversa achando que as pessoas são completamente incapazes de compreender o que estamos falando. Isso quer dizer que nós temos sempre que lembrar que o ser humano é naturalmente uma cavalgadura. Isso quer dizer que a gente às vezes esquece o quão imbecis nós mesmos somos. E aí você já me pergunta, Melissa! Oh, Melissa! Quer dizer então que você não é um pouco prepotente em dizer que as pessoas são burras? Não porque eu também sou uma pessoa, então eu também estou inclusa nisso. Eu sou também uma besta. E por que é importante a gente pensar que as pessoas são burras? Porque as pessoas são incapazes de aprender. A burrice, ela não é ignorância. Que é tipo, ah, eu não sei sobre esse assunto, então eu não vou falar. Por exemplo, sexo vaginal. Não entendo muito, não dou opiniões. Não é uma questão de não conhecer o assunto. É uma questão de ser incapaz de aprender sobre determinada coisa. E como é que eu tenho certeza de que as pessoas são burras? Além de olhar a caixa de comentários do G1, eu também percebo pessoas que são fãs, por exemplo, de X-Men. É, as pessoas são fãs de X-Men. Elas leram muitas revistinhas do X-Men. Elas leram graphic novels do X-Men. Elas viram os filmes do X-Men. E elas são racistas. Ou então pessoas que acompanharam toda a trilogia de jogos vorazes. Elas leram tudo. Elas fizeram pum, 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 pum. Elas estão lá, super inseridas naquele contexto. Moram no Rio de Janeiro e apoiam as polícias de pacificação. As famosas UPPs. Não importa se no livro delas tem um grupo de militares que invade lugares ocupados, que se chamam de Os Pacificadores. Ou ainda mais, pessoas que acompanharam todo o Harry Potter, leram sete livros, viram oito filmes, e elas apoiam governos fascistas e votam no Bolsonaro. As pessoas são o quê, meu amor? As pessoas são burras. As pessoas são burras pra caralho. E é muito importante que a gente lembre que as pessoas são burras, que a gente lembre que as pessoas são incapazes de aprender com a arte, incapazes de aprender com a experiência dos outros, incapazes até de aprender com as próprias experiências, toda vez que a gente for discutir na internet. Porque a gente perde muito nosso tempo debatendo com as pessoas, achando que elas vão acompanhar e concatenar o que nós estamos falando. Mas, na verdade, elas não querem aprender. Elas não estão dispostas a entender. Elas não conseguem juntar um discurso com a própria realidade. Nós pedimos empatia quando a pessoa não consegue nem lembrar do que ela mesma aprendeu com programas de televisão, cultura, arte, suas próprias experiências, sua vida, seus pais. Então, a próxima vez que você estiver discutindo na internet ou tentando modificar a vida de uma pessoa, lembre-se, ela pode ser simplesmente um imbecil. Não dá pra partir do pressuposto que está todo mundo disposto a um diálogo concreto, de igualdade, um diálogo onde você escuta o argumento e depois você fala o seu argumento, a pessoa te ouve, ela tenta te entender, mesmo discordando, ela fala, tá, não concordo com você, vá tomar no seu cu. Não, ela já manda você tomar no cu antes. Antes de você dizer o que você quer, ela já está mandando você tomar no cu. Por quê? Porque a vida é assim. Então, como é que eu faço? Como é que eu encaro o mundo de pessoas tão idiotas e como é que eu encaro a minha própria burrice? Eu lembro que a militância e a convivência com as pessoas precisa ser pedagógica. Nós precisamos vagarosamente explicar as coisas tim-tim por tim-tim e lembrar que talvez elas não aprendam. E que talvez elas só vão entender isso que a gente está falando. Daqui a um, dois, três meses, anos, semanas, horas, dias, nunca, quem sabe. Eu, por exemplo, nunca aprendi básica da Direito, então como é que eu posso esperar que alguém aprenda, sei lá, de que brancos não sofrem racismo no Brasil? Né? Cada um com suas limitações. Então é muito importante que a gente tenha muita paciência e também não gaste a nossa própria energia o tempo inteiro tentando falar com as pessoas como se elas estivessem postas a nos ouvir. Certo? Era só isso que eu tinha pra dizer. Você vai ter uma vida muito mais econômica se você sempre lembrar que as pessoas normalmente precisam aprender as coisas porque elas são muito burras. Entendeu? A Corias aqui tá uma loucura. É o pó. É o pó, não é mesmo? Toda drag é viciada em pó. Não é uma coisa que a gente não tem muita moral. O que eu tava dizendo? Ah, sim. O que eu tava dizendo? Eu tava dizendo que a gente não tem mais que o que eu tava dizendo Obrigado.